Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é uma lista de 7 perfumes masculinos importados para os adolescentes usarem no verão. Se você está nessa idade aí, se você é adolescente, está procurando um perfume aí que tem a ver com sua personalidade, não está conseguindo encontrar, fica esperto que nesse vídeo eu vou dar uma lista de 7 perfumes e provavelmente algum deles vai se encaixar na sua personalidade. Se você já não é mais adolescente, não tem problema porque pode ser que alguns desses perfumes aí se encaixem na sua personalidade. Tem uns aqui que eu uso no meu dia a dia então já não sou mais adolescente e aí essa dica pode ficar para você também. Primeiro perfume da lista é o 212 Men da Carolina Herrera esse perfume remete à personalidade de um cara urbano, um cara da cidade, um cara que está em movimento o dia inteiro e ele tem uma fragrância cítrica e refrescante e as fragrâncias cítricas e refrescantes são ótimas opções para o verão porque assim, os perfumes de verão eles são diferentes dos perfumes de inverno. Os perfumes de inverno eles já são mais intensos já são mais amadeirados, são mais fortes, sabe? Os de verão não, eles são mais refrescantes, mais cítricos não são perfumes, sabe? Tão marcantes porque, cara, verão é aquele calor, então se usar perfume, sabe? Muito forte isso vai te dando uma sufocada e não é interessante. Te sufoca e sufoca as pessoas à sua volta então tem que ficar esperto aí na hora de escolher o perfume dependendo da estação ali do ano que você esteja e o 212 Men é uma ótima opção agora para o verão. Eu curto muito usar esse perfume para treinar embora esse perfume ele seja bem versátil. Dá para usar no dia a dia, dá para usar para sair dá para usar para escola, para trabalhar, quem já trabalha, para faculdade. Eu gosto de usar ele para treinar porque como ele tem uma fragrância refrescante, então quando começa a suar ali na academia ele não sufoca embora eu sei que ele tem um valor, né? Um pouco mais elevado e aí não é uma boa opção você estar usando esse tipo de perfume para treinar. Mas eu uso, às vezes, eu gosto, sabe? Aquele dia que está muito calor, eu gosto de usar esse tipo de perfume para treinar. E aí vamos para o segundo da nossa lista que é o Invictus. O Invictus, ele é da Paco Rabanne e ele já é um perfume mais intenso, ele é um perfume, sabe? Mais forte, ele é marcante e aí ele é uma ótima opção para balada, para primeiro encontro, sabe? Que você já vai chegar marcando presença, tipo, na balada você vai passar e aí você já vai deixar aquele rastro e aí ele é uma boa opção para você não passar batido, sabe? Na balada, no encontro, vai com o Invictus que, cara, com certeza vão lembrar de tudo. Terceiro da lista é o Chrome da Azarroa. A Azarroa, ela é conhecida por fazer uns perfumes mais amadeirados, mais intensos, mais fortes, mas esse Chrome, ele não está nessa pegada. Ele já é um perfume refrescante, ele é um perfume bom para o dia a dia, sabe? Para você que vai sair de casa de manhã, vai passar o perfume e aí depois você só vai chegar em casa à noite, ele é um bom perfume nessas ocasiões, porque ele vai segurar a tua onda ali no dia inteiro e ele é um perfume agradável e refrescante. Então, dependente de qual seja a sua rotina, você vai estar sempre com um cheiro ali agradável, sabe? Um cheiro que não vai estar marcante, não vai estar intenso, não vai estar com cara de balada e também não vai ser um cheiro que, sabe, sem personalidade. Não, ele é um cheiro que tem personalidade e ele vai segurar a tua onda no dia a dia ali. E antes de falar do quarto perfume, é o seguinte, eu estou deixando aqui no primeiro comentário fixado os links de todos esses perfumes que eu estou falando aqui. Inclusive, tem o link também da Hack Zoom, que é uma plataforma que você assiste o vídeo lá e do lado vão aparecendo a lista de tudo que eu estou falando aqui no vídeo, onde você encontrar ou os produtos em si ou produtos similares, beleza? Vou deixar tudo aqui no primeiro comentário fixado, é só você ir lá dar uma olhada. Quarto perfume da lista é o Benetton Colors Man. Esse perfume é de uma marca italiana e, assim, ele é um perfume refrescante, uma ótima opção para o dia a dia. Ele não é um perfume marcante, mas ele é um perfume bom para o dia a dia. E, assim, o ponto mais alto dele, o maior ponto positivo dele é a questão do valor, porque ele é um perfume importado e a fragrância dele remete a perfumes importados, mas ele tem valor de perfume nacional. Ele está mais ou menos ali entre 100, 120, 130. Então, dependendo de qual seja o valor que você tenha para investir num perfume, esse aí pode ser que esteja cabendo no teu orçamento, beleza? Benetton Colors Man, que é uma marca italiana. Quinto perfume da lista é o Prada Lunarossa. Pelo nome, já deu para perceber que ele é da Prada. E o nome dele também foi inspirado num barco que foi com um barco à vela, que ele foi campeão. E ele tem esse nome, Lunarossa, Prada Lunarossa. E ele foi patrocinado pela Prada. Então, aí o nome faz menção a esse barco. E aí, nessa pegada, esse perfume, ele tem uma pegada, sabe, esportiva. Para a galera que curte usar perfume para treinar, eu gosto de usar perfume para treinar. Então, esse Prada Lunarossa, ele é uma ótima opção para esses eventos. De repente, você vai fazer uma trilha, sabe? Esses eventos mais esportivos. O Prada Lunarossa é uma ótima opção. E ele é um perfume que ele é, ele é refrescante, ele é para o dia a dia, mas ele tem uma pegada de perfume doce, sabe? É um perfume masculino, mas ele tem uma pegada doce ali no final dele. Então, se você curte esses perfumes, sabe, que tem umas notas mais doces, você vai gostar do Prada Lunarossa. Seja o perfume da lista, é um perfume baladeiro, é um perfume para balada, que é o Blue Seduction Antônio Bandeiras. Esse perfume, ele é, cara, não tem outra definição para ele a não ser balada. Ele é um perfume marcante, ele é um perfume intenso. E aí, ele já é um perfume, tipo, ele é no limite ali para o verão, sabe? Ele é bem marcante. Então, não é um perfume que você tem que passar com calma, sabe? Se você passar muito, pode ser que para o verão ele vai ficar te sufocando e sufocando as pessoas, porque ele é bem forte, mas é aquele típico perfume de balada, sabe? Que tu vai chegar, vai ser notado. É aquele perfume que a galera fala, nossa, que cheiro bom, tipo, né? Que perfume é esse e tal. Então, esse é um ótimo perfume para a balada, para quando você vai, sabe, para um ambiente que vão ter bastante pessoas e, assim, você quer se destacar, você vai com o Blue Seduction Antônio Bandeiras, que, cara, com certeza você vai conseguir chamar atenção, ser notado. Se esse vídeo está sendo útil para você aí, você está conseguindo encontrar um perfume que se encaixa na sua personalidade, ele pode ajudar outras pessoas também. Então, pega o link, joga lá naqueles seus grupos do WhatsApp, seus amigos, manda para todo mundo, sabe? Para dar uma moral, ficar todo mundo cheiroso e estilosão aí junto contigo. E aí, aproveita e curte o vídeo também e me dá essa moral. E aí, o último perfume aqui da lista é o United Dreams Together. Esse perfume também é da Benetton. Então, é aquela marca italiana que tem um valor acessível. Então, esse perfume aqui também tem um valor acessível. Ele é um ótimo perfume para esportes. Então, quando esse cara vai para a academia, vai treinar, passe perfume. Vai para o futebol, vai para o... fazer uma trilha, vai para o rapel, vai... Enfim, galera, vai praticar algum tipo de esporte, não tem dúvida. Bota... vai com esse United Dreams Together, que tu vai ver que ele é um perfume refrescante. Assim, embora eu esteja falando de esporte, é para poder... é você conseguir visualizar... Visualizar, não, sei lá, tentar sentir o cheiro dele. Mas ele é um ótimo perfume para o dia a dia, para o colégio, sabe? Aquele dia de educação física. Ou, sei lá, se tu vai para o colégio e aí, sei lá, vai uma caminhada muito grande até o colégio, ida e volta. Enfim, esse perfume é uma ótima opção também, né? Por conta do valor, beleza? Espero ter te ajudado. Me diz aqui se você já usou algum desses perfumes, se você já conhece. Ficou curioso qual que você vai usar? Bora trocar essa ideia aqui nos comentários, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!